Eu considero-me uma artista visual. Uma série com várias subséries chamada Time Capsules, que em português eu chamo Tempo em Cápsulas, no qual eu exploro as bolhas que existem dentro dos objetos feitos de vidro soprado, como se aqui na Itália tem muranos, glasses. Essas bolhas que são feitas na hora da confecção do vidro ganham uma outra dimensão na fotografia macro e trazem também, conforme o objeto, uma associação meio futurista, meio diferente do que o nosso olho. O interessante da lente macro é que ela possibilita que a gente enxergue coisas que o nosso olho não está acostumado a ver. E isso é o que me fascina.